Pratique seu inglês todos os dias! Practice your English every day! VPFI! Lesson 34 Pode ser que você ouça uns barulhos estranhos aqui, porque o calheiro tá lá em cima do telhado desentupindo as calhas do VPFI. Então, se você ouviu algum monstro, alguma coisa do tipo assim, saiba o que é, tá bom? Vamos começar a aula de hoje! Meu amigo é nadador! Meu amigo é um nadador! Sério? Eu sou um nadador também! Really? Eu sou um nadador também! De onde você é? Where are you from? Eu sou da China! I am from China! O que a sua mãe faz? What does your mother do? Minha mãe é uma advogada! My mother is a lawyer! O seu pai é um homem de negócios? Is your father a businessman? Não, ele não é! Meu pai é um engenheiro! No, he isn't! My father is an engineer! Quem é aquele homem? Who is that man? Ele é meu amigo! Ele é guitarrista! He is my friend! He is a guitar player! Quantos anos tem seus pais? How old are your parents? Como você vem para a escola? How do you come to school? Sua irmã é alta ou baixa? Is your sister tall or short? De onde o seu pai é? Where is your father from? Quem é o seu melhor amigo? Who is your best friend? Que jogos você gosta de jogar no seu celular? What games do you like to play on your cell phone? Você prefere sorvete ou bolo de chocolate? Do you prefer ice cream or chocolate cake? Você quer ser um engenheiro? Do you want to be an engineer? Onde seus pais estão agora? Where are your parents right now? Ele é um ótimo artista! He is a great artist! Eles não são da China! They aren't from China! Onde elas estão agora? Where are they now? Eu acho que ela não está aqui hoje! I think she isn't here today! Meu tio não é um homem de negócios! My uncle isn't a businessman! Eu sei porque ele está triste! I know why he is sad! Meus avós são americanos! My grandparents are American! Ele é um motorista ruim! He is a bad driver! Minha irmã é muito alta! My sister is very tall! Eu sou da Austrália! I'm from Australia! Eles estão cansados de jogar futebol! They are tired of playing soccer! Meus pais estão de férias na Itália! My parents are on vacation in Italy! Não é meia-noite agora! It isn't midnight now! Falar inglês é moleza! Speaking English is a piece of cake! Eles não estão no centro da cidade agora! They aren't downtown now! Eles não têm uma casa grande! They don't have a big house! Eu acho que ela não tem só 12 anos de idade! I think she is not only 12 years old! Meu primo não é um baterista! My cousin isn't a drummer! Eu não tento tocar violino todos os dias! I don't try to play the violin every day! Você não tem que fazer esse favor pra mim! You don't have to do this favor for me! Esse é o curso de listening Practice Your English Every Day! Ele possui material didático em PDF e aplicativo de memorização das palavras e frases gravadas aqui nesse podcast! Caso você queira conhecer o curso completo basta acessar www.vpfiforever.com.br Ou então, me chama aí no WhatsApp 16997522487 A propósito, eu nem me apresentei, né? Meu nome é Eduardo Souto, mas você pode salvar meu contato aí como Teacher Do Será um prazer falar contigo lá no meu WhatsApp Vipi é fai!